Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Que partiram para não mais voltar Tantas vezes em tempos sombrios Enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Poco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Tantos barcos deixados na praia Entre eles o meu deve estar Era o barco dos sonhos que eu tinha Mas eu nunca deixei de sonhar Quanta vez enfrentei os perigos No meu barco de sonho assim grav Jesus Cristo remava comigo Eu no leme Jesus a remar De repente me envolve uma luz Eu entrego o meu leme Jesus É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partimos para onde ele quis Está em cruzes Mas vivo feliz Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Eremu går de sozinho Esquadミー Um